Olá, pessoal! Sejam bem-vindas para mais uma aula. Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer essa carteirinha porta-documentos. Olha só que legal que ela é por dentro, gente. Olha só. Aqui ela tem um bolsinho de tecido. De cá, ela tem um bolsinho com plástico transparente. E aqui no meio, ó, a gente vai colocar uma bolsinha com zíper, que dá um charme bem legal na peça, tá bom? Se você estiver assistindo no meu canal do YouTube e não é inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho pra você receber a notificação das nossas aulas, que são toda semana, tá bom? Se você quer iniciar na costura criativa ou tá iniciando na costura e tá se sentindo um pouco perdida, eu tenho certeza que aqui no canal você vai encontrar bastante dicas aí pra começar a alavancar as suas costuras. E se você quiser vir ser a minha aluna VIP do meu curso Clube VIP de Costura Criativa, clica no link que tá aqui na descrição e venha ser aluna do meu curso. Um curso onde tem todo o passo a passo desde o início, desde aí pra você que não sabe nada de costura. Então, tenho certeza que vai ser bem bacana participar desse curso. Clica no link e faz a sua inscrição, tá bom? Vou passar aqui pra vocês a explicação pra vocês fazerem essa peça, tá? Aqui, primeira coisa que vocês vão fazer é o download do molde, é gratuito, o link tá na descrição, é só baixar, tá? Lembrando, na hora de fazer a impressão, sempre tem que fazer do computador pra impressora, selecionando modo padrão ou tamanho real, tá bom? Depois que fez a impressão, você pega uma fita métrica ou uma régua e mede, porque aqui, ó, tem todas as medidas escritinhas pra você verificar se a impressão ficou de forma correta. Você que não tem impressora, abra o molde no seu celular, aí você vai conseguir visualizar todas as medidas e você pode desenhar o seu próprio molde pra não ficar sem fazer a aula, tá bom? O molde, pessoal, são duas páginas, tá? Desse jeito aqui. Esse é o molde que vocês vão baixar, tá bom? Aí eu vou começar a explicação aqui, ó, pela parte do corpo, tá? Fez o download do molde, vocês vão recortar em cima do risco preto aqui do molde, não precisa da margem de costura nenhuma. Pode recortar em cima do risco preto e já usar ele sem margem, tá bom? É, primeiro aqui, ó, parte do corpo. Vocês vão cortar a parte do corpo duas vezes no tecido, tá? Uma vez é o tecido externo, interno, aliás, desculpe, aquele que fica do lado de dentro e uma vez é o tecido principal, aquele que vai ficar aparecendo do lado de fora, tá bom? Também a gente vai precisar cortar uma vez na manta R2, tá? Aqui eu já adiantei um pouco, eu já cortei a manta R2. Peguei o tecido interno, coloquei em cima da manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta, tá? O tecido principal, por enquanto, ele fica soltinho, tá certo? No molde do corpo, vocês vão perceber, aqui essa escrita de rosa, tá escrito, ó, dobra do bolso, tá bom? Então, essa linha aqui, ó, essa linha reta é a dobra do bolso. Depois que você cortou o corpo, você vai dobrar bem em cima, aqui, ó, da dobra do bolso, tá? Gente, aqui eu não cortei meu molde, por isso que ele tá grande. Deixa eu dobrar aqui pra trás. É, dobra em cima da marcação da dobra do bolso, a pontinha que ficar do molde aqui, vocês dobram pra trás e ele vai ficar assim. Esse aqui é o molde dos bolsos, tá bom? E aí, ó, os bolsos a gente vai cortar uma vez no plástico cristal. Eu tô usando o plástico 020, tá bom? Se você não tiver plástico, pode ser até linha vôlei, pode ser até mesmo o próprio tecido, se vocês quiserem, tá bom? Então, eu cortei uma vez no plástico. O outro bolso eu vou fazer de tecido, então, eu cortei no tecido, tá? Para estruturar, eu vou usar o nylon dublado, tá bom? Pra dar uma estruturada nesse bolso, tá? Próxima folha do molde, a gente vai ter esse molde aqui, ó, que tá escrito bolsinha, que é essa bolsinha aqui, gente, a carteira, olha só. Essa aqui que fica soltinha, tá? Esse molde da bolsinha, mesma coisa, vocês vão cortar em cima do risco preto, tá? E aí, a gente vai cortar duas vezes no tecido. E eu estou usando o nylon dublado ou o nylon acoplado. Quero usar ele hoje pra mostrar pra vocês como que usa, tá? O nylon dublado, pra quem não conhece, ele é assim, ó, de cá ele tem o nylon, ó, dá pra ver a espuminha aqui, né? Aqui ele tem uma espuminha, então, ele serve como estruturador. E como o nylon dele aqui, ó, tem um bom acabamento, esse aqui é até rosa, né, bem bonitinho, ele serve também como forro. Então, nesse caso, eu não preciso usar forro. Eu vou usar só o tecido principal e o nylon pra estruturar e já fazer a função de forro, tá bom? Olha só como que fica, gente. Deixa eu mostrar nessa bolsinha aqui, ó. Olha só. Tá vendo aqui? Então, o nylon fica aparecendo, fazendo ali o trabalho de forro e também estrutura a bolsinha, tá bom? A Lini não tem o nylon. O que eu posso fazer? Você pode usar duas vezes tecido principal, duas vezes manta, estruturando esse tecido, e duas vezes tecido de forro, tá bom? Então, super tranquilo, o esquema vai ser o mesmo, tá? Esse nylon dublado, pessoal, chegou no site, tá bom? Na minha lojinha, o link tá aqui na descrição. Então, se você não conhece, quer conhecer, ou já conhece, precisa comprar, compra lá no site. A gente tem quatro cores de nylon, tá bom? Ele é um preço mais em conta do que a manta R2, então, vale a pena. Depois, quem quiser dar uma olhadinha, corre lá no site, tá? E, por último, a gente tem aqui o molde da aba, tá? Essa parte aqui é a aba. A aba a gente vai cortar. O que a gente vai fazer, pessoal? Olha só. Eu vou até recortar o molde da aba aqui, pra conseguir explicar melhor pra vocês, tá? Só um minutinho. Então, aqui, ó, recortando o molde em cima do risco preto, não precisa da margem de costura, tá? Já montei o molde já com a margem de costura. Pronto. Então, esse é o molde da aba. O que que a gente vai fazer? A gente vai cortar duas vezes no tecido e uma vez na manta R2. Só que nós vamos cortar o quê? Um quadrado que caiba o molde da aba dentro, dessa forma, tá? Olha só. Tá bom? Então, vocês cortam um quadrado um pouco maior que a aba. Por quê? A gente vai fazer dessa forma. Manta R2, primeiro, tá? Um tecido com a estampa pra cima, assim. E o outro tecido com a estampa pra baixo, ó. Estampa de frente com estampa. Posicionou dessa ordem, vai pegar o seu molde, colocar aqui, pegar uma caneta e passar em toda a volta. E aí, vai ficar esse desenho aqui, ó, tá vendo? Então, é assim o molde da aba, tá? Que a gente vai usar. Bom, aqui tá todos os materiais que eu passei pra vocês. A gente vai precisar de zíper, aproximadamente, 80 centímetros de zíper, tá? O viés pra fazer o acabamento, tá bom? E pra finalizar, o botãozinho, né? Que a gente vai pôr o botão. Se você gostou desses materiais que eu mostrei aqui, principalmente da estampa, que tá a coisa mais linda essa estampa, né, gente? Eu tenho o kit de materiais completo no site, tá bom? O link do site tá na descrição, www.alinirogério.com.br Olha só, gente, comprando o kit da aula de hoje, no kit tem o molde impresso em tamanho real, as duas páginas, tá? Já tá maravilhoso, porque aí você não precisa imprimir. Então, já tem o molde. No kit vai a manta R2, o nylon dublado, o plástico cristal, esse rolinho aqui, tecido principal, tecido de forro, zíper, viés e os cursores. A única coisa que não vai nesse kit é o botão, porque nós não temos no site. O resto, ó, tudo aqui pra você abrir o pacotinho e já fazer a sua carteira. E essa estampa de coruja tá maravilhosa, tá? Além dessa estampa de coruja, a gente tem também a mesma quantidade de materiais, só muda a estampa e as cores, tá, gente? Essa de florzinha delicadinho, pra vocês fazerem igual a carteira que eu mostrei no início do vídeo, tá? Então, temos com essa estampa também e temos aqui com a estampa que tá fazendo o maior sucesso, que é o girassol. Também a mesma quantidade de materiais, só muda a cor e a estampa, tá? Então, se você quiser garantir o seu kit de materiais com molde impresso, acesse o site, o link tá aqui na descrição e garanta o seu kit. Além dos kits, a gente também tem os materiais avulsos, tá? A gente tem viés, zíper, cursor, tecido, manta, plástico cristal, TNT, o nylon dublado, tá bom? Então, a gente tem bastante coisa lá no site, acessa lá e já faça a sua comprinha, tá certo? Então, depois que nós deixamos todos os materiais separados, a gente vai costurar. Pessoal, o kit dá pra fazer duas carteiras dessa, tá? E sobra um pouquinho de material pra vocês fazerem alguma outra coisinha menor, tá bom? Então, duas carteiras e sobra pra fazer algum porta-moeda, alguma bolsinha, alguma coisinha que gasta menos material, tá bom? Eu já vou começar pela aba, tá bom, gente? O que que eu vou fazer na aba? Uma costura em cima do risco de caneta que nós fizemos em toda a volta. Aqui na base, na parte reta, eu não costuro pra poder desvirar. Sempre lembrando, retrocesso no começo e no final, tá? Minha linha tá toda embolada aqui atrás, senhor John. Senhor John, olha aqui, ó. Isso aqui é o senhor John. É isso que ele faz aqui no ateliê, tá, gente? Quem não sabe, o senhor John é o meu gato. Vamos lá. Usando aqui a máquina Jack A4, agulha número 14, largura do ponto está no 3, tá bom? Que são as dúvidas que as meninas têm. Quer comprar máquina, precisa trocar, fazer orçamento, procure pelo Maurício Armindo da Costura e Bordados. É o meu parceiro de máquina, o contato dele tá aqui na descrição. Comprando com ele, dizendo que foi minha indicação, Aline e Rogério, você ganha cinco dos meus projetos de aulas pagas, tá? Depois que eu costurei a aba, agora sim eu vou recortar aqui, ó, seguindo a minha costura. Dando uma margem, uma distância da costura de pelo menos meio centímetro, tá? Pra gente não cortar muito rente e a costura se desfazer, tá bom? Tem muita novidade lá no site, tá, gente? Chegou tesoura, chegou jeans matelaçado, estruturado, super legal. Ó, costurei o excesso, costurei não, desculpem, cortei o excesso, a gente pega aqui, ó, pela parte reta e desviramos, tá? Então, a gente virar bem aqui pro lado de fora, ó, deixei uma corujinha bem aqui, gente, olha só. Vou costurar, fazer uma costurinha de pês-ponto em toda a volta, tá? Link do molde está na descrição, pessoal. Quero pedir pras minhas coleguinhas que estão aí, assistiram o vídeo desde o começo, dá uma olhada nos comentários, se tiver algum comentário que vocês saibam responder, respondem pra mim, ajudam as coleguinhas, tá? Eu vou ficar agradecida e as colegas também, tá bom? A aba está pronta, certo? Agora que eu tô olhando, gente, a minha corujinha vai ficar de ponta cabeça, não tem problema, vou ter que ficar desse lado aqui, ó. Meu Deus, eu procurei tanto assim, ó, pra fazer a corujinha, ela vai ficar de ponta cabeça, mas fazer o quê, né? Que pena. Então vai ter que ser esse lado aqui, mas... Vamos lá, né? Acontece, né, gente? Agora eu vou pegar aqui, ó, o plástico cristal, o viés, corto um viés aqui, ó, no comprimento do plástico, vou dobrar o viés desta forma, Olha só. Pego meu bolso de plástico na parte reta, eu vou costurar esse viés aqui na partezinha reta do plástico, tá bom? Tá chegando no bolofo que o John fez na linha aqui, gente. Ô, Jesus! Eu só vi na hora que eu comecei a live. Costurei o viés, vou deixar ele aqui do lado. Agora eu tenho aqui a outra parte do bolso, tá? Uma vez no nylon, uma vez no tecido. Eu vou colocar a estampa do meu tecido de frente com o direito do nylon. Posicionei, vou passar uma costurinha aqui com o pé de máquina. A Lime não tem esse nylon. O que eu posso usar pra estruturar o bolso? TNT, tá, gente? TNT 80 ou 120, ou entretela de tecido, tá bom? Tudo isso aí dá pra substituir. Passei a costura, Olha só, vou virar assim, tá? Ó. Ainda não vou costurar, tá? Tá bom, gente? Porque aqui vai um zíper, então não vou costurar. Só dobrei. Vou pegar aqui, ó. Um pedaço de zíper pra esse bolso, um pedaço de zíper para o outro, tá bom? Vou trocar o calcador da máquina, colocando o calcador de zíper. Pronto. Vou passar a linha aqui de novo, que escapou. Pronto. Depois que eu fiz aqui, ó. 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 Eu vou posicionar esse bolso aqui no zíper e passar a costura, tá? Só que se atentem, gente. Se atentem se tá bem certinho. Ele não pode estar, por exemplo, assim, tá? E nem assim, tá bom? Ele tem que ficar bem certinho aqui. Passei a costura. O outro zíper, eu vou fazer a mesma coisa com o bolso de plástico. Posiciono o viés aqui e passo a costura. Olha só. Agora, eu vou precisar de dois pedaços de viés do comprimento do bolso. Um. Dois. Oh, ficou preso aqui. Dois. Porque esse viés, gente, nós vamos dobrar. Dobrei. E eu vou costurar ele nessa outra beiradinha do zíper, ó. Pra ficar assim, tá bom? Isso a gente vai fazer nos dois bolsinhos. Olha só como ficou esse bolsinho, tá bom? Agora, gente, é o cursor. Só que agora que eu dei conta que eu não peguei o cursor. Então, peraí que eu vou ali na minha caixinha de cursor pegar. Peguei aqui um cursor azulzinho. Vai combinar com o meu tecido, né? Olha só. Então, ficou assim. Hora de colocar o cursor, gente. Vocês têm que imaginar, ó. Posicionem mesmo a forma que vocês vão deixar esses bolsos. Vai ser assim, o transparente de cá e o estampado de cá? Porque a gente precisa pôr os dois zíperes abrindo e fechando pro mesmo lado, tá? Então, nesse caso, não cabe aquela regra do direito para o esquerdo. Porque se eu colocar os dois cursores do lado direito pro esquerdo, vai ficar abrindo um pra cima e o outro pra baixo, tá bom? Então, eu sempre gosto, quando é carteira, se ela vai ficar nessa posição, deixar o zíper fechando pra cima, tá? Então, eu vou colocar os dois aqui, ó. De baixo pra cima, tá certo? Então, já sabe a posição. A gente vai pegar aqui, ó. Na pontinha do zíper, vou cortar um pouquinho e colocar o cursor. Você que tá me assistindo, tem dificuldade, na hora de colocar o cursor, zíper, viés, já assistiu vários vídeos e não consegue, vem participar do meu curso Clube VIP. Lá dentro eu ensino com todos os detalhes essas técnicas simples que vocês precisam saber pra poder executar projetos de bolsa, bolsinha, carteira, estojo, tá bom? Coloquei cursor, deixo ele paradinho no meio pra não atrapalhar a minha costura, tá? Não deixo ele na pontinha, deixo ele no meio. Até porque pra ele não fugir de mim, né? Porque se eu vou deixar ele na pontinha, ele tchup, vai embora. Vou pegar a parte do corpo, que é o tecido interno, com a manta, e a gente vai posicionar os dois bolsinhos, tá? Assim, ó. Aqui tá sobrando o nylon. Aqui no meio tem que ficar esse canal pra gente poder pôr a bolsinha, tá bom, gente? O meu tá sobrando um pouquinho de plástico, então, se de vocês também o plástico ficar grande, vocês deixam sobrar um pouquinho, porque nós precisamos dessa parte livre aqui pra costurar a bolsinha, tá bom, pessoal? Fizemos isso aqui, posicionamos, a gente vai alfinetar, tá? Gente, chegou no site alfinete, alfineteiro, régua, chegou bastante novidade, tá? Ó, vou vir aqui de novo, deixar bem retinho aqui. Plástico cristal, a gente não pode alfinetar no plástico, tá? Aqui no meio, se alfinetar aqui no meio do plástico, a gente perfura ele e ele vai ficar aquele buraquinho feio. Então, o que que você pode usar? Prendedor, tá? Ó, eu vou colocar prendedor aqui. Ou você pode usar um alfinete, sim, mas bem na beiradinha, que é na nossa margem de costura. Olha só. Ó. Bem na beiradinha, tá? Gente, é um dedo certinho, olha só, meu dedo é meio gordinho, tá? Deixa eu medir. Aqui no meio. Um centímetro e meio, tá bom? É essa vazão aqui do meio, certo? Tirando o calcador de zíper. Aqui eu vou colocar o calcador de teflon pra me encosturar o meu plástico, facilita bastante, tá? Nossa, o que que eu derrubei aqui? Calcador. Quem não tem calcador de teflon, pode pegar o hidratante ou lubrificante de máquina, pôr um pouquinho no dedo, passar aqui em volta do plástico. Que dá bem legal pra usar, tá? Pronto. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou passar uma costura nos dois viés aqui do bolso, tá bom? Pra fechar esses dois bolsos. E uma costurinha em toda a volta, tá? Essa costurinha, por enquanto, é na beiradinha, tá bom? Costurei. Aí a gente pode tirar o excesso de tudo. Os rabicóis, né, gente? Vamos tirar aqui, ó, rabicózinho de zíper, tá? Pode cortar rente a costura. Excesso de plástico, excesso de manta ou de nylon aqui, se tiver, a gente pode cortar tudo. Então, olha só, depois que a gente chegou nesse ponto aqui, ó, desse jeito, eu vou deixar separadinho aqui rapidinho, porque agora nós vamos fazer a bolsinha, tá? Que é essa bolsinha aqui, ó, que vai no meio, tá bom? Ela é bem rapidinho de fazer, tá? Olha só, é aqui que vai ter a explicação de como usa o nylon dublado fazendo a função de forro e estruturador, que muita gente tinha dúvida, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Vou voltar aqui com o calcador de zíper, deixa eu guardar ele aqui. Aí eu vou precisar cortar um pedaço de zíper aqui, um pouquinho maior que o tamanho da bolsinha. Como que a gente vai fazer usando o nylon, gente? Essa dica, essa forma aqui de usar o nylon dublado, vocês podem usar em necessaire, tá bom? Em todo tipo que faz esse processo, tá? A questão aqui, a facilidade, o que que é? Não precisa de forro. O nylon, ele vai ser estruturador e também vai fazer a função de forro. Mas tem gente que se confunde na ordem, como posicionar na hora de montar. Então, eu vou mostrar agora. Aqui eu tenho só tecido, tricoline. Vou colocar os dentinhos do zíper de frente com o tecido, só tecido. E vou passar uma costura aqui no zíper. Passei a costura, vou pegar o nylon, colocando o direito do nylon. Como que eu sei qual que é o direito? É onde tem a parte lisinha. O lado avesso é onde tem a espuminha, tá bom? Direito do nylon eu vou colocar de frente aqui, ó. Frente com frente. Passo uma costura aqui. Eita, difícil. Passei a costura, vou virar aqui, ó. Vai ficar forrinho pra trás, no caso nylon pra trás. Tecido aqui na parte da frente. Vou passar uma costurinha aqui, rebatendo. Passei a costura. Deixa eu cortar um pouco desse zíper, que tá até me incomodando. Aí. Passei a costura, vou fazer o mesmo esquema. Vou pegar só o tecidinho. Vou colocar os dentinhos do zíper de frente com o tecido. Alinha bem aqui o material. E passa uma costura aqui no zíper. Passou essa costura, vou pegar o outro nylon e colocar estampa de frente com estampa. Passa outra costura. Essa parte aqui tá um pouquinho maior. Deixa eu cortar. Passei essa costura. Passei essa costura. Nós vamos abrir, ó. Lado direito. Lado do forro. Aqui eu preciso passar uma costurinha nessa última parte que a gente pôs o zíper. Passei a costura. Vou colocar o cursor, tá bom? Esse nylon dublado, gente, é o mesmo que nylon acoplado, tá? Vocês vão achar com os dois nomes e ele é a mesma coisa. Lembrando que chegou no meu site quatro cores de nylon, tá bom? Ele é mais em conta que a manta. Porém, ele é mais molinho que a manta, tá, gente? Ele não é tão firme quanto a manta, tá? Coloquei o cursor, agora que o pessoal tinha dúvida. Como que vai finalizar isso daqui? Da seguinte forma. Tecido de frente com tecido, ó. E nylon de frente com nylon. Desse jeito, tá? Vou alinhar bem. Usando alfinete. Se você vender uma peça com nylon dublado, deixe claro pra sua cliente que precisa ser passado com ferro em temperatura baixa, tá? O alto calor no nylon pode danificar o material, tá bom, gente? Então, ficou dessa forma, ó. Tecido pra um lado. O nylon pro outro, tá? Costura em toda a volta, deixando uma abertura aqui. Tá certo? Só esclarecendo. O nylon, ele sempre vai ficar por dentro de alguma coisa. Nunca pode colocar o ferro direto nele. Se você colocar o ferro de passar direto nele, ele derrete. Tá bom? Uma camada de tecido sobre o nylon não vai derreter instantaneamente. Então, usando um ferro em temperatura baixa, você vai conseguir passar esse tecido, deixar ele retinho, sem danificar o nylon, tá bom, gente? Só pra explicar. Tirando aqui de novo o calcador. Ai, é, o outro caiu no chão. Costurinho em toda a volta, tá bom? A abertura, pra desvirar, fica aqui na parte do nylon. Posso tirar aqui os alfinetes. Vou cortar os rabicózinhos de zíper, excesso dos dois lados. Tem excesso de nylon, ou de manta, ou de tecido? Pode cortar. Só que tomem cuidado quando eu falo pra cortar excesso, gente. Não corta muito, porque tem gente que corta rente a costura. E aí, quando vai desvirar, a peça descostura, ela abre, né? Ficou assim. Vou desvirar aqui, ó, pela abertura do nylon, tá bom? Gente, temos o kit de materiais completo dessa aula no site. Dá pra fazer duas carteiras, ainda sobra um pouco de material pra fazer alguma outra coisa, tá? Vai tudo no kit. Vai tecido, nylon dublado, manta R2, plástico cristal, viés, zíper, cursor, tudo que vocês precisam. A única coisa que não vai é o botão. Aí, o botão de kitá que vocês precisam ter aí em casa, tá? Acesse o site. Link tá na descrição pra você garantir o seu kit de materiais. Ó, aberturinha, a gente coloca as pontinhas pra dentro, deixando ele bem retinho. Passa uma costurinha aqui. A gente coloca o nylon todo pra dentro e está pronta. E assim ele se fez, ó. Função de estruturador e função de forro, tá? Qual que é a diferença, Aline? A manta R2 e o nylon dublado. São dois materiais diferentes, tá? Não são a mesma coisa, tá bom? O nylon, ele é uma camada de nylon com uma camada de espuma, certo? Que se faz um estruturador. A manta, ela é outra coisa, é uma manta acrílica com resina, né? Então, são materiais diferentes. Eles fazem a mesma função, sim. O nylon dublado dá até pra fazer de forro também, como vocês podem ver aqui. A diferença, manta R2 é mais firme. Nylon é mais molinho. Quer ter o mesmo resultado de uma manta com o nylon? Você precisa usar algo mais junto com o nylon dublado. O que você pode usar? TNT 120, por exemplo. Você pode usar uma camada de nylon. Junto com o nylon, você coloca um TNT e ele vai ficar mais durinho, mais firme. Mas pra bolsinha, assim, ó, desse tamanho, nesse série estojo, o nylon dublado tá ótimo, tá? E ele fica mais econômico. E está pronta a nossa bolsinha. Olha que bonitinho. O que nós vamos fazer aqui? Régua e caneta. Eu preciso riscar. Aqui, ó, essa vazão aqui, esse espaço, ele tem um centímetro e meio. E eu preciso fazer um risco bem no meio. Vai no zoiômetro mesmo. Vamos ver se eu tô boa de zóio. Acho que ficou bom, né, gente? Fiz um risco bem no meio. Vai ser nesse risco que eu vou posicionar a bolsinha, ó. E passo uma costura bem aqui na beiradinha, na bundinha. Sabe a bundinha aqui da bolsinha, ó? A gente vai costurar aqui. Prestando atenção pra deixar um dedinho em cima e um dedinho embaixo. A gente precisa deixar um espacinho, ó. A bolsinha, ela fica menor do que a carteira. E nós precisamos que fique o mesmo espaço em cima, fique embaixo. Posicionou aqui, a gente costura. A costura é bem na beiradinha, ó. Ó como que ficou. A gente já fixa ela, ó que legal. E agora, nós vamos ligar o ferro de passar, posicionar o tecido de fora pra finalizar a nossa carteira. Olha só, pessoal. Vou passar uma costura em toda a volta pra segurar esse tecido. A aba a gente vai colocar já já, tá? Costurinha em toda a volta, então. Feito isso, a gente vai pôr a aba. Olha só, preste atenção. Onde que eu vou pôr a aba? Se a minha carteira fecha assim, a aba tem que ser aqui na parte de trás, tá? Ó, então eu vou dobrar a minha carteira ao meio, juntando curvinha com curvinha. Vou dar um pique aqui. É um pique bem pequenininho, só pra centralizar o meio. A mesma coisa eu vou fazer nessa parte reta da aba. Eu vou dobrar ao meio e fazer um piquezinho aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou juntar pique com pique. É, a minha cruz vai ficar de ponto de cabeça, vai ter que ser assim. Pique com pique, passo uma costura aqui. E ela vai fechar assim. E falhou a nossa corujinha. Ô, Jesus, eu queria deixar a coruja aqui, mas não prestei atenção. Não prestei atenção. Então, prestem atenção, mulheres, quando for querer deixar alguma coisa assim. E pra finalizar, nós vamos passar o nosso viés. Aline, eu tenho etiqueta bandeirinha. Como que eu faço agora pra mim pôr? Peraí, que eu vou pegar uma etiqueta aqui, ó. E vou mostrar pra vocês. Faz tempo que eu não uso. Porque eu sempre esqueço. Hoje eu lembrei, então hoje eu vou pôr. O que a Aline mais esquece de pôr etiqueta? Aqui, ó. Etiqueta de cetim bandeirinha é aquela que a gente dobra, tá? Ó. Aqui tem a logo. Aqui traz seu contato, telefone, que você quiser pôr. Quem vende vocês já sabem, né, pessoal? Meu irmão e a minha cunhada, papelê. Contato tá aqui na descrição. Tem cupom de desconto. É só colocar lá Aline Rogério pra ter desconto, tá bom? E eu vou mostrar aqui como que a gente vai pôr. O que que você tem que se atentar na hora de pôr a etiqueta? Na posição da logo, correto? Quando é uma peça de viés, eu gosto de pôr do lado de dentro. Ó, eu vou virar pra vocês. Então, eu vou pôr ela aqui, ó, nessa beiradinha. No lado de dentro. Com a logo pra cima. E aqui traz fica o meu contato. E passo uma costurinha aqui. Olha só. Aí, aqui, a gente coloca o viés, tá bom? Então, dessa forma. Vamos finalizar aqui. Pra finalizar, pedacinho de viés, coloco aqui, passa a costura. Tem dúvida? No canal do YouTube tem vários vídeos meus lá de como aplicar o viés. Porque no live não dá pra ver muito bem, né? Coloquei o retalhinho aqui de viés. Pega a pontinha do viés e eu vou costurar ele em toda a volta. A beiradinha do viés com a beiradinha da peça. Não estou abrindo a dobrinha do viés, tá? Pra tirar dúvida de quem esteja aí pensando. A curvinha, o viés acompanha a curva. E a gente faz assim em toda a volta. Qual que é o segredo do viés? Sempre costurar a beiradinha do viés paralelo com a beiradinha da peça. Esse é o segredo, tá? Pra não ficar torto, não ficar feio. Peças com cantos arredondados são mais fáceis, tá bom? Parece que não, mas eu acho, eu considero mais fácil. Chegando aqui ao encontro de onde começamos, a gente corta. Não esqueci da etiqueta não, Marilão. Marilão, a etiqueta tá aqui, ó. Aqui. Ó. Passei o viés em toda a volta. O que a gente precisa se atentar? Não pode acontecer isso aqui que a professora fez, tá? Ó. O viés, como eu disse, ele tem que ficar certinho. Se entrar um pouquinho pra dentro, ficar essa beiradinha, e a gente corta. Mas o ideal é que não aconteça isso. Eu fui fazer rápido, né? Aí. Então, fiquem ligadinhas aí, tá? Feito isso, coloco o viés todo pra fora. Tá ficando lindo, hein, gente? Coloquei o viés todo pra fora. E aqui a gente vem passando a costurinha no viés em toda a volta. Gente, o que que acontece? Tô vendo vocês aí falando nos comentários sobre fazer sem viés. Pode fazer? Pode. Mas eu acho que dificulta muito na hora de desvirar. Porque é uma peça que ela não é grande. Ela tem plástico cristal. Tudo que tem plástico cristal dá uma dificuldade pra desvirar. Ela tem essa bolsinha, então ela vai ficar durinha. Eu acho que vocês podem ter um trabalho maior em desvirar do que colocar o viés. Tá? É minha opinião. Não sei o que que vocês acham. Mas eu... Uma peça pequena e durinha do jeito que essa aqui é... Eu acredito que a dificuldade maior seja na hora de desvirar. Então, eu nem penso na possibilidade de fazer sem viés. Eu já vou logo fazendo com viés. No clube, a gente tem aula bem detalhada de como fazer o viés, como treinar, como praticar. Então, quem quiser entrar no clube VIP vai ter essas aulas de explicação, tá? E ela está pronta. Olha que linda, gente, ó. Ó. A etiqueta aqui, ó. Que bonitinha que ficou. Fofinha. Olha só. Bonitinho, né, gente? Aqui eu vou colocar um alfinete. Pronto. O que que vocês acharam? Deixa eu levantar aqui. Ui. Ó, meu óculos lá na cor do nariz. Gente, olha só como ficou linda a nossa carteira. Super fácil de fazer, né? E ela ficou bem bonitinha, tá? O preço de venda que eu deixo pra vocês dessa peça é de 60 a 75 reais, tá bom? Avaliando o valor que vocês pagam no material em cada região. Certo? Tchau, gente. E aí